Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o vosso irmão em Cristo e o de netrindade. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Evangelista da Última Hora. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sino de todas as notificações, para que toda vez que nós postarmos um vídeo você seja notificado. Então, Deus mandou eu orar por você, o Salmo de número 70. Amém? E você, eu quero te pedir que você fique até o final, para você não perder aquilo que Deus tem para falar conosco nesta tarde. Amém, amado? Vamos estar aqui meditando um pouco nesse texto. Se você quiser pegar sua Bíblia aí para acompanhar, faça isso porque vai ser muito abençoado para a sua vida. Amém? A epígrafe desse texto diz assim, ó. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Vou repetir. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Salmo 70, do verso 1º em diante, que nos diz assim, Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Davi está passando por uma grande tribulação, uma grande aflição, sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi, ele vai clamar ao Senhor. Deus mandou eu orar por você. Você que está precisando de uma urgência de Deus. Você que está precisando de um milagre de Deus urgente para a sua vida. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Davi, Davi está passando por tribulações, querido. Davi está sendo perseguido. Davi está sendo procurado para ceifar a sua vida. E Davi, ele entende, Davi, ele entende, que o recurso que ele tem é pedir socorro a Deus. É pedir a urgência de Deus. Davi, Davi, ele entende, que só Deus, só Deus, pode livrar. O único que pode te livrar desta perseguição é Deus. O único que pode te livrar desta tribulação é Deus. O único que pode te sustentar nesta perseguição é Deus. Você está entendendo esta palavra? Se Deus está falando com você, fique até o final. E compartilhe, já compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Porque Deus quer falar com eles também. Daqui a pouco nós vamos estar orando, amado. Daqui a pouco eu vou estar orando este salmo pela sua vida. Já vai aqui abaixo deste vídeo, nos comentários. Deixa o seu pedido de oração. Deixa a causa que você quer que Deus se apresse em fazer por você. Amém? Louvado seja Deus. Escute. Olha o que Deus fala com você. Fique envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Amém? Deus vai envergonhar os teus adversários. Deus vai confundir os teus adversários. Deus está entrando nessa guerra. Deus está entrando nessa peleja. Hoje, Deus envergonha aqueles que se levantam contra a tua vida. Aqueles que procuram a tua vida para ceifar. Deus confunde hoje essa pessoa que está procurando o teu filho para matar. Deus confunde hoje este traficante, este dono da boca que está procurando o teu filho por causa da dívida que ele tem com drogas. os traficantes já foram na tua casa. Os traficantes já foram no canto da tua rua esperar o teu filho para ceifar a vida dele. Deus está confundindo hoje. Deus está confundindo hoje. louvado seja o nome do Senhor. Os que procuram a tua alma. Os que procuram te matar. Eles estão tornando atrás e confundidos aqueles que te desejam mal. Deus está confundindo o teu adversário hoje. Você crê nessa palavra, meu amado irmão? Se você crê nessa palavra, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe o seu like nesse vídeo que é muito importante para que Deus venha dar o crescimento desse canal. Amém, querido? Vamos orar neste momento? Eu quis meditar apenas esses dois versículos para a nossa vida. Para encerrar aqui o versículo 3. Voltem às costas cobertos de vergonha. Os que dizem rá, rá. Todos aqueles que zombaram de ti. Todos aqueles que zombam de ti. eles vão virar as costas. Eles vão voltar envergonhados. Aqueles que acham graça da tua desgraça. Aqueles que acham graça de ti. Que não dão crédito para ti. Deus vai envergonhá-los. Porque você é um chamado de Deus. Você é ungido de Deus. Você é separado por Deus. Você é sustentado por Deus. Você crê nessa palavra? Então vamos orar o salmo de número 70. Começando a partir do versículo 1. Amém, amado? Maravilhoso Deus e Pai. Deus de infinita graça e misericórdia. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós levantamos a voz, ó Deus, em oração diante da tua presença. Para orar. Para interceder. Para aclamar, Senhor. Eu quero orar agora por esta pessoa. Eu quero orar agora por esta mulher. Por este homem. Que está passando por aflição. Que está passando por perseguição. Que está passando por levante. Que está passando, meu Pai, por calunha. Que o seu adversário já tentou até mesmo ceifar a sua vida. Meu Deus querido. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus. Em livrar. Esta vida. Senhor. Apressa-te. Em ajudar esta mulher. Apressa-te, ó Deus. Em ajudar este homem. Ele está necessitado. Ele está precisando de ajuda. Ele está precisando do teu socorro. Ele está precisando, ó Pai, da tua misericórdia. Da tua graça, Senhor. Meu Deus. Tenha misericórdia desta vida. Tenha misericórdia deste pecador, Senhor. Que clama a ti neste momento. Ó Deus Todo-Poderoso. Deus de Israel. Que fiquem envergonhados e confundidos. Os que procuram a sua alma, Senhor. Que todos aqueles que procuram a sua alma para destruir. Todos aqueles, ó Pai, que tentam ceifar a vida dele, a vida dela. Fiquem envergonhados e confundidos. Começa a cegar agora. Começa a cegar agora, Senhor. A confundir agora. Este inimigo. Este traficante. Este viciado. Ó Pai, este agiota. Que já tentou ceifar a vida deste homem. Desta mulher, Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Que os que procuram a sua alma. Tornem atrás e confundam-se. Os que desejam mal a este homem. A esta mulher. Ó Pai. Que eles voltem as costas cobertos de vergonha. Aqueles que dizem. Ha, ha. Aqueles que zombam desta mulher. Aqueles que zombam deste homem. Que eles voltem as costas. Que eles retrocedam cobertos de vergonha. Meu Deus. Em nome de Jesus. Folguem. E alegres em Ti. Que este homem, Senhor. Venha folgar. Que esta mulher, ó Pai. Venha folgar e se alegrar em Ti. Que este homem, ó Pai. Venha folgar. Venha se alegrar. Ó Deus. Que Tu venha dar graça para que ele venha te buscar, Senhor. E aqueles que amam a Tua salvação. Digam continuamente. Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito. Olha, Senhor. Olha, Senhor, por este homem que está aflito. Que está aflito, Senhor. Que está aflito e necessitado. Apressa-te por ele, ó Deus. Apressa-te por nós, ó Deus. Apressa-te por nós, ó Pai. Apressa-te por nós, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Senhor, Senhor. Não te detenhas. Não esconda o Teu rosto de nós, ó Pai. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Nos fortalece. Nos dá da Tua graça. Nos livra de toda aflição. Nos livra de todo levante. Nos livra, Senhor. Porque Tu és o meu auxílio. Tu és o meu auxílio. e o meu libertador. Senhor. Não te detenhas. Ó Pai. Olha para a aflição desta mulher. Olha para a aflição deste homem, Senhor. Quantos malhos ele tem passado. Quantas lutas ele tem enfrentado. Quantas pessoas tem zombado dele, zombado dela. Ó Pai. É o que nós oramos nesta tarde. E desde já te agradecemos, Senhor. Que Tu venha abençoar o Teu povo de uma forma poderosa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você crê? Você crê, amado? Você acredita no poder desta oração? Você crê no poder do Salmo 70? Este Salmo que fala sobre o socorro, o milagre urgente de Deus. Deus está entrando na tua peleja. Deus está vendo que você está precisando de uma urgência. Eu quero te pedir mais uma vez, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações de todas para não perder nenhum dos nossos vídeos. Amém? Todos os dias, Deus colocou no meu coração para eu trazer a meditação de uma palavra aqui para a nossa vida. Amém, amado? E orar por você. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, porque Deus, Deus vai falar com eles também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Que Deus vos abençoe.